Muito obrigada, Marina, e agora nós passamos para a terceira apresentação, que é da Sá da Rua, cuja apresentação vincula-se de mulheres timorenses entre o Estado moderno, o direito internacional e a lei da comunidade, contratações irreconciliáveis ou iudismos construtivos. A Sara é investigadora do Centro de Estudos Sociais, é membro do Núcleo de Estudos sobre Democracia, Ciudade e Direito, o chamado SIDO, foi uma das pessoas que trabalhou perto do Boaventura, um projeto que terminou há pouco tempo com a Alice, em Espeis Estranhos e lições entrevistas. Doutorou-se em Sociologia, com uma tese de Etologias das Justiças da Segure a Norte, cartografias comparadas das Justiças Comunitárias, em Maputo e em Lisboa. Foi parte do passado do Observatório da Justiça, portanto, com o tempo elaborado. Tem um trabalho grande e com várias metamorfoses sobre as Justiças. Foi parte deste projeto em que tivemos um pouco em timor a ver as Justiças Comunitárias e creio que é neste diálogo entre as Justiças Comunitárias e o Estado, o tal Estado imaginado ou imaginário, a Sara, melhor que eu, que vai explicar, que ela vai apresentar o trabalho agora aqui. Até que vamos ter um esquento momento agora para continuar as nossas discussões. Obrigada, Paula. Eu vou falar aqui de uma questão que, de alguma forma, tem atravessado as várias apresentações, ou pelo menos quase todas as apresentações em algum momento que tocaram esta questão, que tem a ver com as contradições que existem entre os instrumentos jurídicos internacionais, os códigos timorense, os códigos formais, e aquilo que são os direitos, as ordens jurídicas, a multiplicidade de ordens jurídicas que existe ao nível local. Esta questão é bastante mencionada em inúmeros relatórios, porque é bastante evidente algumas das contradições que existem, nomeadamente entre aquilo que está definido ao nível dos direitos das mulheres na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou na Convenção contra todas as formas de discriminação contra as mulheres, na própria Constituição de Timor, ou na lei contra a violência doméstica, com aquilo que são as práticas e aquilo que muitas vezes se defende ao nível local. Eu creio que este é um tema muito complexo e é muito complexo por um conjunto de razões que eu vou tentar enumerar e, de alguma forma, apedá-las, ainda que de forma muito breve, porque o tempo não é muito, mas que mudam não só a perceber o que é que que se passa como a pensar algumas soluções ou alguma forma de pensar a conciliação entre aquilo que são a cultura e a cultura jurídica e as práticas timorenses e aquilo que é uma cultura jurídica que, como a Paula mostrou hoje na apresentação de manhã, que é uma cultura jurídica que foi importada do exterior, numa lógica muitas vezes bastante, bastante, bastante colonial. E a primeira questão, a primeira complexidade que existe aqui tem a ver com a inexistência de receitas universais para resolver este problema. E lamento muito, agências para a cooperação internacional, branco de mando mundial, nações unidas, não vão encontrar nunca uma receita universal que dê para pôr em funcionamento em vários países. Lidem com isso, por favor, porque senão nunca vamos ultrapassar isto. E não existe porquê? Não existem soluções universais porque a solução universal aqui que seria possível seria fazer absoluta tábua rasa daquilo que faz parte da cultura jurídica do país e da cultura do país e impor aquilo que são os códigos transplantados. E essa solução não só é imperialista e assume que aquilo que vem de fora, o sistema jurídico de matriz ocidental, que é superior e sempre superior aquilo que existe noutros locais. Mas, para além de ser imperialista, é absolutamente ineficaz. É ingênua, de alguma maneira, porque parte do pressuposto que o direito moderno, para já, é uma panaceia para todos os problemas. E mais, parte do pressuposto que vai ser possível implementar o sistema jurídico que seja contra a cultura das pessoas e as coisas não funcionam dessa maneira. E só aqui para fazer uma pequena nota, é que é tão absurdo nós pensarmos e assumirmos a superioridade do sistema jurídico ocidental, quando nós vemos, por exemplo, que não é preciso olhar para aquilo que está a passar nos tribunais timorenses e na fragilidade, muitas vezes que têm os tribunais timorenses, mesmo nas questões da violência doméstica em Portugal, nós há duas semanas ou três tivemos a discussão aqui daquilo que está a passar em Portugal ao nível das soluções que os tribunais dão para a violência doméstica. Portanto, não vamos estar a exotizar esta questão, a pensar que isto é uma coisa que só ocorre nos designados Estados frágeis, porque a verdade é que em qualquer parte do mundo os tribunais judiciais têm algumas soluções, mas não têm uma resposta para tudo. Portanto, se nós pensarmos, se nós trabalharmos em soluções que vão de encontro àquilo que são as realidades das pessoas, pode ser que a gente consiga aprender alguma coisa que vale, não só para timor, mas que também pode valer como forma de aprendizagem, porque mais uma vez não existem soluções universais, mas como forma de aprendizagem que dê, inclusive, para outros países, nomeadamente para nós em Portugal aprendermos, e eu digo isto, que tenho aprendido bastante, mesmo nas minhas ideias feministas, com mulheres, que existem, que estão em outras partes do mundo e que muitas vezes são classificadas única e exclusivamente como vítimas, mas que têm estratégias de resistência com as quais eu tenho conseguido aprender bastante. Uma outra complexidade que nós temos aqui tem a ver com uma certa esquizofrenia que existe também no sentido das agências internacionais no sentido das reformas da administração da justiça. As intervenções que eram feitas, por exemplo, nos anos 80, em vários países, para a construção dos Estados, dos Estados pós-guerra, dos Estados pós-coloniais, passavam inicialmente pela construção de um sistema de justiça que fosse um decalque absoluto daquilo que eram os sistemas de matriz ocidental. A partir de finais dos anos 90, início do milénio, com o próprio Banco Mundial e agências como o PNUD chegam à conclusão que as coisas não estavam a funcionar. Por mais que se quisesse implementar um sistema de justiça que era absolutamente estranho, que era estrangeiro naqueles países, que não resultava e que não ia funcionar. E que, portanto, se calhar, o que se poderia fazer era apostar nos sistemas de justiça informal. E, portanto, fazer com que criasse sistemas de justiça de proximidade a partir das estruturas que já existiam. E nós podemos pensar isto de duas formas. À primeira vista, isto parece-se que tem uma lógica descolonizadora aqui. E apostar naquilo que são as sinergias locais, como é uma palavra que é muito usada nesta linguagem da cooperação internacional. Mas, muitas vezes, o que significa este aproveitar das sinergias é ir buscar aquilo que foi uma lógica não tão diferente da lógica colonial, que era criar dois tipos de sistema de justiça. O que interessava, quando se pensou nas grandes reformas da justiça nestes países a saírem de pós-guerra, que saírem da guerra, o que se pensava era vamos criar condições para que o mercado aqui funcione. O sistema de justiça sempre foi tão importante porque o mercado só funciona se haver uma garantia de que a propriedade privada é assegurada e que há uma série de seguranças do que o mercado precisa. E não nos interessava propriamente a questão do acesso à justiça das mulheres ou a questão da resolução dos pequenos conflitos, as questões de vizinhos, as questões domésticas. Portanto, isso poderia perfeitamente passar para essas outras formas de justiça. A primeira coisa que acontece aqui e que nós devemos questionarmos quando nós fazemos estas análises é o que é que está a faltar em termos de apoio do Estado. Porque existem grandes encargos que estão a ser passados para as estruturas locais, seja para os chefes de suco, para os lianais, mas até que ponto é que lhes estão a ser dados o mesmo tipo de apoios que está a ser dado, por exemplo, aos tribunais judiciais? Porquê que se eles fazem um trabalho que é tão importante da resolução de conflitos das pessoas, de promoção do acesso à justiça, não recebem um salário digno? Da mesma forma que um juíste e um funcionário do judicial têm que receber um salário digno. E isto cria aqui uma série de questões que também têm que resolver. O que é que acontece? Acontece que nós conseguimos ou é possível manter uma narrativa da superioridade do sistema judicial de matriz ocidente se nós, por e simplesmente, colocarmos esta narrativa hegemónica de que as justiças tradicionais são patriarcais. E isto cria para já imensas, logo aqui também, imensas questões. Primeiro, não é as justiças tradicionais que são patriarcais. O sistema patriarcal é um sistema patriarcal que atravessa o mundo todo, atravessa as culturas. Portanto, este é um problema que nós devemos colocar em todos os espaços. E eu falo de um espaço em Portugal, um espaço onde estas questões são muito discutidas. Nós, não sei se ainda não nos conseguimos livrar do machismo e do sexismo. Como é que nós podemos pensar que em qualquer lugar do mundo isto é uma questão que estamos livres disso? E depois, há outro problema que se coloque aqui e que as agências internacionais e que mesmo os investigadores, as investigadoras, muitas vezes não sabem lidar. É que não existe um sistema judicial, um sistema estatal e um sistema tradicional. E obviamente que isto complica muito. Isto ajuda a complementar a ideia que eu tinha antes de que não há receitas universais. É que esta categoria de tradição, por oposição ao moderno, é uma categoria absolutamente eurocêntrica. É uma dicotomia que analisa a diversidade única e exclusivamente por oposição àquilo que é tido como canon, que é o moderno. Acontece que esta tradição são muitas coisas diferentes. São muitas realidades diferentes. Portanto, é preciso conhecê-la. E isso é difícil. Isto dá muito trabalho. E nós poderíamos aqui estar a discutir outras questões que são muito importantes e que provavelmente hoje não vamos ter muito tempo para as abordar, que é as dificuldades metodológicas deste tipo de trabalho. Mas que toda a gente que passou por esta mesa, em algum momento, quase toda a gente terá reconhecido que pôde ir até um determinado ponto. Timor, como outros países, como outras realidades, é extremamente complexo de se estudar. E é extremamente complexo porque existe muita diversidade. E a tendência que existe é para nós homogeneizarmos essa diversidade toda como o outro. E isso é um erro muito grande que depois nos permite criar soluções e criar soluções a partir das coisas positivas todas que existem. porque é muito mais fácil nós interiorizarmos uma série de preconceitos, uma série de chavões, uma série de crenças que existem acerca da forma como as mulheres são tratadas, acerca daquilo que as mulheres são, e não pensarmos, bem, eu se calhar para estudar isto, eu tenho de estabelecer pontos, eu tenho de estabelecer diálogos horizontais, mas isto implica o quê? Isto implica conhecer quantas línguas, para começar. Porque não é só o português e o teto, é uma série de outras línguas, é uma série de outras realidades culturais. E isto, de facto, é extremamente difícil. Mas não é pela simplificação que nós vamos ultrapassá-la. Eu penso que o primeiro momento é reconhecer essa dificuldade. Um terceiro ponto de porquê que esta questão é muito difícil é porque, muitas vezes, esta discussão é uma discussão demasiado combativa. Combativa no sentido de, é difícil criar diálogos porque, muitas vezes, as pessoas encontram-se, ou exige que as pessoas estejam ou de um lado ou do outro. Ou são universalistas, ou são relativistas. E quando alguém usa um argumento que está em desacordo com o de outra pessoa, parte-se logo para a acusação. És relativista, és universalista, e, portanto, muitas vezes, esse combate impede-nos de crescer conjuntamente nas discussões. Eu ainda há pouco tempo, a Marisa trouxe-me agora, há relativamente pouco tempo, um livro de Daniel Simeão, que é um antropólogo que esteve muito tempo em Timor e que tem um trabalho muito interessante sobre a questão da violência doméstica. E ele publicou agora um livro que é da tese de doutoramento, que já... a tese de doutoramento... Há uns 10 anos. Há uns 10 anos. E ele publica o Adório. Chama-se As Donas da Palavra. E ele utiliza uma expressão que é da invenção da violência doméstica. E é muito interessante a análise que ele faz, mas que ele mostra, que é uma coisa que é realidade, esta categoria de violência doméstica é levada de fora, para dentro... para dentro de Timor. E ele procura analisar isto. Não quer dizer que não houvesse violência doméstica antes disso, em Timor, mas quer dizer que há uma realidade que está a ser reconfigurada para as pessoas. E neste... a primeira coisa que ele diz, quando ele publica o livro, é a necessidade que ele tem de explicar que não é relativista. porque foram tantas acusações que nestes últimos 10 anos que lhe foram feitas, que ele tem necessidade de abrir o livro com uma grande explicação sobre isso e que aí mostra mesmo o quanto é difícil, muitas vezes, nós debatermos sem entrarmos necessariamente em conflitos, que são conflitos pessoais. Depois, e aqui eu quero entrar nas questões que são realmente importantes, é que esta questão sobre a compatibilidade, ou se as possibilidades de compatibilização entre os direitos humanos das mulheres e os direitos locais, como é que nós compatibilizamos isto? Isto é, como é que nós respeitamos o direito à igualdade, sem pôr em causa o direito à diferença, isto é, como é que nós respeitamos ou como é que nós asseguramos que as mulheres não são permanentemente sujeitas à violência, mas sem estarmos a sujeitá-las à violência da inferiorização da sua cultura ou à violência de estar a colonizar de alguma maneira ou a impor de fora aquilo que elas são e que devem ser. E esta é uma questão que pode ser incluída numa questão mais ampla, que é a questão de como é que nós descolonizamos o Estado, não falando aqui só das instituições da justiça, como é que nós descolonizamos o Estado e como é que despatriarcalizamos o Estado ao mesmo tempo. E há aqui um conjunto de considerações que eu também vou enumerar de forma muito breve. Eu não creio que exista uma incompatibilidade absoluta entre, ou que não tem que ser uma incompatibilidade para sempre, entre os direitos humanos e os direitos locais, mas isto implica um conjunto de considerações. A primeira delas é, por favor, vamos deixar a ideia da superioridade absoluta do direito ocidental e tentar criar debates efetivos e horizontais em que seja possível concretizar aprendizagens mútuas entre o direito moderno e o direito local. Vamos parar com essa questão das consultas públicas, que hoje já se falou aqui também várias vezes de manhã, aquelas consultas que servem única e exclusivamente para nós chegarmos à conclusão daquilo que nós já sabíamos antes de entrar nessas reuniões. Não. Mas colocar os interlocutores no mesmo plano. Eu gostava de ver juízes, ONGs, advogados, chefes de suco, mulheres da comunidade, a falarem num plano horizontal para debaterem e para se cansar efetivamente o que é que as pessoas querem. Uma outra questão é não julgar a tradição à luz das premissas, das categorias e dos fundamentos de outra cultura, muito menos da cultura do colonizador. Isto é, nós não podíamos olhar, isto também já foi mencionado aqui hoje, nós não podemos olhar para a realidade a partir daquilo que são os nossos conceitos, a nossa visão do mundo, a nossa cosmovisão. Não são só as outras culturas, as culturas não ocidentais, que têm uma cosmovisão própria. A cultura eurocêntrica também tem e a ciência, a antropologia e a sociologia estão impregnadas dessa cultura, que muitas vezes não nos permite ver mais além. Vários exemplos. Por exemplo, quando se fala das questões da violência doéstica e de como os tribunais não os conseguem bem resolver, ou como elas ao nível local, a família toda é envolvida, muitas vezes não se ouve aquilo que a mulher diz. Há uma questão que os tribunais devem ter em conta. É que nem todos os códigos jurídicos assentam no indivíduo. E a matriz jurídica timorense não assenta no indivíduo. Uma ligação não é uma ligação única, exclusivamente, entre duas pessoas. É entre clãs, é entre famílias. Portanto, obviamente, se as pessoas vão para o tribunal decidir um problema entre duas pessoas como indivíduos, vai haver ali alguma coisa que fica por resolver. A questão do barlac, que também já foi aqui falada, o barlac foi analisado pelos colonizadores como compra e venda de mulheres, como a Teresa disse, e eu não vou ter tempo de desenvolver isso e tenho pena, mas o barlac não é uma questão de compra e venda, tem muito mais para além disso. Então, esta foi a interpretação que lhe foi dada a partir de uma matriz que foi exterior. Temos outra coisa para pensar. A tradição não é imutável. A tradição não é solidificada no tempo. A tradição muda. Portanto, pode, de facto, fazer-se aprendizagens de um lado e do outro, que se assegure que vai haver mudanças de um lado e do outro, mas tem que haver uma certa tradução intercultural, precisamente para nós voltarmos sempre a analisar uma outra cultura a partir das nossas próprias referências e a desclassificá-la em muitas questões. Outra questão que mostra que a tradição muda e muitas vezes muda para pior e muitas vezes mudou para pior por causa das interferências exteriores, tem a ver com o desaparecimento das rainhas, que a Teresa também já falou aqui. Existiam rainhas, chefes tradicionais, mulheres, isso está estudado, existem referências. Elas foram desaparecendo e isso, grande parte do que aconteceu em Timor e o que aconteceu em muitos lugares é que aquilo que se considera que é tradição tem a ver muitas vezes com as primeiras codificações que foram feitas, os primeiros trabalhos que foram feitos quer da parte de comunizadores, quer da parte de antropólogos sobre aquilo que era a tradição. E muitas vezes quem se escolheu como os guardiões da tradição foram os homens. No caso de Timor foram os leorais homens e o que se fez foi que a versão da tradição que acabou por ir sendo a solidificada é uma versão patriarcal, é uma versão dos mais velhos, é uma versão daqueles que foram escolhidos como os porta-vozes daquilo que era a tradição. Mas isto se calhar muitas vezes diz muito mais do patriarcado, do sexismo do colonizador do que até das próprias pessoas, das próprias pessoas locais. Depois, finalmente, existe uma coisa muito importante que tem a ver com ouvir. Não se vai poder nunca levar para a frente uma proposta séria, um trabalho sério, sem se ouvir as mulheres. E esta é uma questão que eu já não sei se foi a Paula, que alguém referiu aqui, que tem a ver com o facto de, por exemplo, nas questões da obrigatoriedade das listas para os sucos terem mulheres. E existem imensas mulheres que foram procuradas para poderem preencher as cotas. não mudou grande coisa, foi um passo que foi dado sem grande diálogo. Nós muitas vezes, nas reuniões que estava, a Marisa, a Paula, podem também falar um pouco sobre isso. O que acontecia é que nós fazíamos reuniões com pessoas, com as pessoas que participavam com as pessoas dos sucos e havia duas mulheres para 20 homens e elas só falavam quando alguém dizia, ah, agora temos a questão do género, elas falam. E era incrível, porque todos os homens começavam a falar, ninguém ouvia o que elas estavam a dizer e muitas vezes as narrativas que elas contavam eram, de alguma forma, embora elas não falassem tanto em termos de violência, mas aquilo que nós vemos é até que ponto é que não constitui uma certa violência porque elas passam a ser forçadas a ter mais um papel e continuam a ter que fazer todas as obrigações que tinham anteriormente, nomeadamente, tomar conta dos maridos e, portanto, aquilo que sentem neste momento é um, não sei se quer dizer um estresse imenso, mas um duplicar ou pelo menos um ampliar muito grande daquilo que são as suas tarefas, porque para além das tarefas que já tinham, têm estas tarefas dos Estados modernos que lhes estão a ser impostas agora e dos quais, penso muitas vezes, não vêem muito bem quais são os benefícios que estão a trazer dali. Eu vou ter que terminar, mas eu tinha aqui ainda uma outra questão que eu preciso de enunciar porque ela pode vir a aparecer no debate e eu acho que ela é realmente importante, que tem a ver com as questões da eficácia. Não só há uma questão aqui de descolonização e despatriarcalização, mas nós vamos falar daquilo, se queremos alterar leis, se queremos que essas leis sejam eficazes, essas leis têm que ter alguma coisa a ver com aquilo que é a cultura de um determinado local. E nós, toda a gente, acho que não é preciso vir do direito, ou não se fugir do direito, sabe que uma coisa é a lei dos livros e outra coisa é a lei da prática. Mas nós quando estamos a falar de espaços com tanta diversidade como é o caso de Timor-Leste, o que acontece é aquilo que a Paula também já mencionou hoje de manhã, são as situações do Estado heterogêneo, isto é, as leis são criadas à imagem e semelhança do exterior, mas depois ali vão procurando encontrar um espaço de forma a que elas possam ser aplicadas, mas conciliando de alguma maneira aquilo que são os interesses e as expectativas dos cidadãos e das cidadãs. Só que quando isto é feito de uma forma cega, muitas vezes o que acontece é que essa síntese que acontece entre o moderno e o tradicional acaba por acontecer com o pior dos dois mundos. E é aquilo que eu acho que acontece muitas vezes com as questões da violência doméstica quando vão para os tribunais. Por exemplo, esta tão grande suspensão da pena que aparece nos processos não é propriamente uma suspensão da pena qualquer. Aquilo que nós identificamos é que muitas vezes o que acontece é que informalmente, sem qualquer registro escrito, embora a violência doméstica seja crime público, as partes chegam a um acordo e o juiz impõe uma suspensão da pena. Porquê é que isto, sendo que nos tribunais, tem uma situação tão complicada? É complicado porque, ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, embora a legitimidade dos chefes tradicionais seja uma legitimidade diferente, eles não têm um poder infinito, eles têm um poder que é limitado. Existem expectativas das partes das pessoas que têm sempre, de alguma forma, que ser cumpridas. Portanto, os processos de mediação que existem ao nível das comunidades de conflitos precisam de alguma negociação, precisam de ser ouvidas as partes. O que acontece quando estes processos passam para dentro do Estado e daquilo que o Daniel Simeão viu e daquilo que nós não conseguimos fazer ali assistir a sessões nem nas polícias, nem nos tribunais, mas nós conseguimos ter uma certa intuição daquilo que nós falamos com as pessoas, daquilo que o Daniel Simeão viu ali nas UPVs, nas unidades para pessoas vulneráveis, ou que nós encontramos também noutros sítios, é que os processos de mediação quando passam a ser feitos dentro do Estado, muitas vezes perdem aquilo que é bom dos espaços exteriores, que é de não haver uma legitimidade que assente numa lógica que é imposta pelo Estado, assente numa legitimidade que, de alguma forma, tem a ver com uma legitimidade que é atribuída à própria pessoa, porque ainda que ela possa ser descendente e possa estar ligada à terra ou ser descendente de líder, a verdade é que há sempre uma resposta às expectativas que tem de ser a lidar. E que muitas vezes dentro do Estado isso não acontece porque existe o poder do Estado que está ali e para impor uma solução. Isto, para terminar, o que eu quero dizer é que uma mediação dentro do Estado muitas vezes é muito mais repressiva do que as mediações que sempre aconteceram fora das estruturas do Estado. Eu creio que todas estas coisas nos devem fazer pensar. Não podemos procurar uma solução universal, como eu disse, mas eu penso que podemos ir fazendo diálogos, mas obviamente sempre diálogos, que não podem ser feitos só a partir de um lado, têm de fazer a partir de vários lados e de forma horizontal. Desculpem, mas eu não conseguia mesmo dizer estas coisas em menos tempo. Obrigada.